da NTT. Muito obrigada. Muito bem. Este é o logo do... Não, não. Desculpem. Aqui temos, aqui temos. Boa tarde a todos. Meu nome é Máximo Candela. Eu trabalho para o NTT. Somos um peer-one, somos uma grande rede. O que nós fazemos, o que eu faço lá? Eu colaboro na automação e no monitoramento. Eu estive envolvido no processo de implementar RPKI, ajudando nesse processo e eu era líder da parte do monitoramento do RPKI. Esse é o tópico de hoje, ou de agora. Vamos começar no início. Vocês estão me ouvindo bem? O que é RPKI? RPKI são Resource Public Infrastructure, Key Infrastructure. Isto é fundamental para fornecer segurança à BGP. Brevemente, é uma forma de fornecer associações entre prefixos e sistemas autônomos e fazer com que essas associações sejam públicas num repositório, de forma que um provedor de internet possa baixá-lo, validá-lo criptograficamente e usar essas associações para influenciar o seu roteamento BGP. Por exemplo, para rejeitar rotas que não devem ser anunciadas nesse sistema autônomo. O que você faz? Você cria uma dessas associações entre prefixos e sistemas autônomos. Eles são registrados por objetos de autorização. Você cria esses ROA, você vai para a sua porta, por exemplo, Milaknik, você cria esse ROA, depois ele chega ao momento que ele é publicado. E toda essa operação de tornar público, em algum momento, os fornecedores da internet do mundo inteiro podem baixar, verificar e começar a usar para influenciar o roteamento de BGP. Mas como vocês podem imaginar, todas essas operações requerem tempo, há um delay então. A primeira parte na qual você cria e ele se torna público, é o que eu chamo de delay da publicação e vai depender do registro, IRR, ou seja, pode ser de um dia, do IRR, autoridade de certificação, seja lá o que for, tem que resolver bugs e o delay da propagação, que é a parte relacionada a sempre que um provedor de internet possa pegá-lo, baixá-lo, validá-lo e começar a usá-lo. Então há algum tempo envolvido nisso, mas por que nos importa isso? Porque enquanto o BGP é muito mais rápido, apesar de ser mais rápido, o RP cair é mais lento e temos um momento em que eles podem ficar fora de sintonia e o tráfego pode ser, pode cair e os serviços podem ser impactados. Então uma experiência da NTT, desde o início da nossa implementação, eu comecei a documentar esse problema em apresentações passadas, para resumir, se você tem, se você quer mudar um desses prefixos para associação com a S, ou você fez algum, cometeu algum erro, então há muito tempo entre o momento em que você corrige esse erro e o momento em que as pessoas, o provedor de internet, os serviços começam a usá-lo. Isso vai impactar os seus serviços. Então um tempo mais curto ajuda você a mitigar esse tipo de coisas. Outra coisa boa a fazer é usar o monitoramento para guiar a sua operação, BGP, RPKI, monitoramento de tudo isso, mas o monitoramento também é afetado pelos delays, o RPKI. Eu fiz várias apresentações no passado, no LACNIC 35, foi uma, e há uma pesquisa mais profunda por Andy Bush, ele vai apresentar às 11h30 no BOF de medição interina. Acho que é importante se aprofundar nesse tópico, é um exemplo sobre como a pesquisa pode ser armada. Com relação a esta apresentação que eu estou fazendo neste momento, a pergunta que temos é, porque isso não foi estudado ainda, então como podemos caracterizar melhor os delays de propagação, especialmente o tempo de validação para fornecer algum guia para os ISPs e IRRs. Bom, essa foi uma pesquisa que fizemos em colaboração. Bom, na verdade foi uma pesquisa apoiada, com o apoio do MANRS, meus agradecimentos especiais a todos os membros da equipe. Vou mostrar rapidamente alguns números que descobrimos e algumas lições. A primeira coisa que vocês podem ver aqui, temos mais de um ano de validações, o verde são os ROAS e o azul é o tempo de validação. Alguns estão relacionados com várias coisas que têm o impacto do RPKI da infraestrutura, a versão usada do software, ou seja, o fator principal é que a média, ou seja, enquanto os ROAS aumentam em 35% em número, os delays aumentam em 50%, isso então requer atenção, lógico. É normal que eles aumentem, mas quando, de repente, esse aumento pode ser demais, excessivo. Aqui temos o RPKI em números, é uma bonita imagem que descreve melhor todos os componentes que vocês podem ver aqui em todos os registros, vocês podem ver cada um deles em cores diferentes, temos IPv4, muitos prefixos IPv4 ainda disponíveis em determinados lugares, alguns que falharam em manifestar-se, eu incluí porque é interessante mostrar um panorama, assim, geral dessa situação. Mas vamos começar, então, com as lições aprendidas. Um ROA, um VRP, o que significa? Analisamos a quantidade de prefixos em associação, sem sistemas autônomas, num só ROA e outros que permitem múltiplos dessas, múltiplas associações, num só ROA e descobrimos, por exemplo, no APNIC ou HIPI, a velocidade na qual nós podemos validar é quase o dobro quando isso é permitido. Então, vocês podem ver embaixo à esquerda a quantidade de associações por milissegundos que somos capazes de validar, já do lado direito é a mesma coisa, mas do lado esquerdo é offline, usamos o cache e do lado direito é online. A lição aqui é que a velocidade quase duplica, quase se duplica no procedimento, então isso é algo que pode ser mais usado. Ao mesmo tempo, vemos também o fator de impacto em todo o tempo. Ainda não é muito consistente, mas está relacionado com a quantidade desses ROAs. A próxima lição, e temos que confirmar melhor isso, se confirmada, pode ser uma advertência para os RPKI delegados, que são essencialmente, em vez de fazer com os READs, publicá-los, etc. Vocês podem tomar esses e publicá-los diretamente. Eu fiz a validação e descobrimos no ARIN que precisamos validar que menos dos 30% dos RPKI delegados podem impactar quase 50% dos tempos de validação. Então, isso pode ser uma lição a levar em consideração no futuro. Analisamos também o tempo relacionado à rede. A rede está impactando. Então, analisamos o tempo para alcançar a infraestrutura atual, especialmente em instâncias de RRDP. Claro, lições óbvias. Nem todas as regiões do mundo podem acessar com a mesma velocidade. A maior parte dessas infraestruturas estão nos Estados Unidos, na Europa. É mais devagar. O IPv6 é mais lento, em certas partes, pelo menos para determinados repositórios. Estão apenas em IPv4, não há IPv6. Completamos alguns desses números. No final, uma das lições, eu diria que são as ferramentas. Os delays e RPKI são parte do sistema. Eu acho que no futuro teremos mais discussões sobre que parâmetros devem ser estabelecidos para melhorar o desempenho e por que fazemos a validação. No momento, a melhor regra seria monitorar as ferramentas da operação para ver quando isso se torna público, visível e também para informar se você está anunciando, por exemplo, o momento de vencimento dos seus ROAS. O primeiro momento de alerta é o desenvolvimento da identidade. Algo particular que eu quero mencionar sobre o segundo, houve um foco específico na redução drástica do monitoramento do RPKI. É basicamente uma rede de distribuidores de validação pelo mundo. No momento que começou a validação, eles garantiam que RPKI eram novos, ou seja, que tinham menos de um minuto, além, logicamente, do monitoramento do BGP e RPKI. Vocês podem conectar esses pacotes e começar a utilizá-los ou usar os alertas do BGP. Bom, minha apresentação terminou. Eu acho que vamos continuar ampliando a nossa pesquisa junto com nossos colegas do Manners. Se vocês tiverem perguntas, me digam. Muito obrigada, estou aqui para respondê-los. Obrigada, Máximo. Alguma pergunta? Guilherme, alguma pergunta remota? Não, muito obrigada, então, Máximo, pela sua participação. Terminamos, então, o primeiro slot do Fórum Técnico do LACNI. Convidamos vocês a ir para o almoço, que será... Teremos na sala 5 e 6, aqui ao lado da plenária.